Mensagens políticas transmitidas por meio da arte marcaram a tarde do 8º Encontro Estadual de Vereadores Mirins. Fábio Brasa, poeta e rapper, falou e cantou para os quase 600 jovens de 34 câmaras de vereadores do Estado, presentes no evento. Com o tema A Importância da Referência, Fábio falou sobre suas maiores referências na vida e de como seguiu seus sonhos para engajar-se como ser político e pensante. Encontrei na arte uma maneira de transformar, de inspirar e de ser um agente político também. Então eu passo por toda essa transformação e espero que a galera tenha se identificado. O lançamento da nova logomarca do programa Vereadores Mirins, um projeto da Assembleia Legislativa, também fez parte do 8º Encontro Estadual de Vereadores Mirins. A gente fez um estudo, a comunicação da escola fez um trabalho de modernização para poder atender esses dois públicos. tanto o juvenil infantil, de 9 a 12, como o juvenil.